Bora falar agora sobre Bright White, atacante dinamarquês de 33 anos de idade, muito perto de virar reforço do Grêmio. Setoristas do clube foram informados por dirigentes que as conversas avançaram e existe a expectativa de um anúncio da contratação do atleta a qualquer momento. Bright White, que já passou pelo Barcelona, está no espanhol e quase virou jogador do Olympiacos. Chegou a desembarcar na Grécia, não houve acordo, ele voltou para Barcelona, onde atua pelo espanhol, enquanto aguarda pelo desfecho das tratativas com o Grêmio. Tricolor, que decidiu abrir os cofres depois do risco de rebaixamento, tudo para não voltar para a segunda divisão. Já foram investidos mais de 50 milhões de reais em três reforços. Miguel Monsalve, meia colombiano de 20 anos de idade que pertencia a um independente medelinho. Aravena, atacante de lado de campo de 21 anos de idade. Chileno, da universidade da seleção principal, além de Arezzo, centroavante de 21 anos de idade. Que estava no Granada da Espanha. Mathe da Espanha. Vem lado de adviser. Mathe da Espanha. Avisão está em conta de beleza. Vocês fizeram em conta das três燒inhas. Que implants a comercial de quem estão. Que bacon retalebチャante senão de idade. that assento são só umарт 면. 而 pelo menosemark de Deus. ái